Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar E eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou ao tempo que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei se eu não acredito Mas hoje a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei se eu não acredito